Eu vou, eu vou levar Um presente aí manjar Um anel de pedraria Para ela eu vou levar Antes de romper o dia A promessa irei pagar Vou saudar minha rainha Vou jogar flores do mar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Eu vou, eu vou levar Um presente aí manjar Eu vou, eu vou levar Um presente aí manjar Um anel de pedraria Para ela eu vou levar Antes de romper o dia A promessa irei pagar Vou saudar minha rainha Vou jogar flores do mar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Eu vou, eu vou levar Um presente aí manjar Eu vou, eu vou levar Um presente aí manjar Um anel de pedraria Para ela eu vou levar Para ela eu vou levar Antes de romper o dia A promessa eu vou pagar Vou saudar minha rainha Vou jogar flores no mar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Salve, salve, manjar Eu vou, eu vou levar Salve, salve, manjar Um presente aí manjar Eu vou, eu vou levar Salve, salve, manjar Um presente aí manjar Um anel de pedraria Para ela eu vou levar, antes de romper o dia A promessa irei pagar Vou saudar minha rainha, vou jogar flores no ar Salve, salve, manjá, alaiá, alaiá Salve, salve, manjá, alaiá, alaiá Salve, salve, manjá